Senhoras e senhores, eu sou o Vitor Camilho, eu sou o Rominho Braga, eu sou o Osmar Campo e nós somos o Impera Rede. Começa agora o Fazendo Amizade, faz barulho, Clube Barbixas. Começando mais um Fazendo Amizade, onde estamos em cartaz aqui em São Paulo, toda terça-feira, aqui no Clube Barbixas, 8h30 da noite. Garanta seu ingresso em impera-rede.com.br. Vamos fazer amizade com quem? Antes da gente começar, eu queria que a gente aproveitasse que tá gravando e entre nós aqui a gente firmasse um compromisso público. Antes de começar, vamos ver se a gente começa a combinar os figurinos antes de chegar, né, cara? Porra, eu tô me sentindo o Alexandre da viagem aqui, velho. Por quê, bicho? Porque é o Alexandre que foi pro lugar ruim, né? É, você matou e eu sou o espírito obsessor. Caraca, bicho. Caralho. Mas a nossa forma... Se eu ficar aqui atrás de vocês, parece que eu tô... O mal, bicho. Eu sempre venho com roupa clara. O Osmar, toda vez que eu venho com camiseta preta, ele fica me sacanhando, porque a costilha é preta. É, aí vocês ficam sumindo aí na porra do fundo. É só uma cabeça voando aqui. É, então. Porra, tô igual os Ordon entrando aqui nessa porra. Ranger. Só a cabeça voando. Não, mas tem luzinha azul aqui. Desculpa, a gente vai mandar um memorando com o... A gente tem que começar a combinar. É muito triste isso, né? É verdade. Vamos fazer um uniforme. Vamos fazer amizade com quem, Osmar? Vamos fazer amizade com esse rapaz aqui que tá aqui na frente? Esse rapaz aqui. Também temos um microfone pra você que está chegando na sua mão. em 5, 4, 3, 2, 1. Tudo bom? Qual é o seu nome, meu querido? Meu nome é Caio. Oi, Caio. Seja muito bem-vindo aí. Muito obrigado pela presença. É um verbo, né? Verbo. Seu nome é um verbo, caralho. No princípio era o verbo. Era Caio o nome dele. Eu, Caio. O nome de Deus é Caio. Caio, você faz o que da vida? Eu sou músico. Ih, caramba. Desculpa aí, gente. Sinto muito. Eu sou baixista, velho. Baixista. Pior ainda. Aquele que ninguém escuta. Coisa boa. De jazz ainda. Nossa, ninguém... É de jazz? É de jazz? Ah, tá. Caraca. Deixa eu perguntar como é que tu está ganhando dinheiro no Brasil. Não, é pior ainda que eu trabalho também com teatro. Ele tinha começado a ser baixista de pagode. Aí ninguém tinha chamado ele. Não, é baixista de quê que tu falou? Não, eu trabalho com música e com teatro. É pior ainda. Porra, tu é guerreiro, né, mano? Caraca. Só fundo do poço. Porra, mano. Pra completar o combo da destruição, só faltava ter sido formado em direito. Não, irmão? Agora não ia ter largado tudo pra viver essa vida. Caraca, mano. Tem muita gente de direito no teatro, né? Muita gente. De vez em quando eu penso assim, acho que... Muita gente de direito no teatro e muito mais gente do direito na cadeia. Tem que ver quantas de gente tem na cadeia. De vez em quando eu penso assim, putz, cara, acho que vou largar tudo e viver da minha arte. Aí eu lembro que eu já faço isso e não deu certo, então... Largar o quê? É difícil. Porque eu não tenho nada pra largar. Porque eu não construí nada. E aí, no teatro, tu faz o quê? Então, eu faço trilha de teatro. Trilha? Trilha de peça, música do teatro. Ah, tá, eu achei que o teatro ficava no morro. Até subindo pela trilha, até chegar no teatro. Falei, caramba, realmente é isso. Digamos, já tinha uma peça, pegou uma mochilona assim. Nossa. Com uns caneco batendo. Tu quer dificultar mais ainda a vida do doutor brasileiro, é isso? Caralho. Aí eu seria guia de teatro, não? Guia de teatro. É verdade. Que existia, né? Só que cancelaram o guia de teatro. Que era o livrinho, né? O livrinho, é. Tem patrocinador e parada de imprimir. E aí... É porque a gente sabe que a mídia impressa tá muito em alta, né, Osmar? Ah, então, os caras é foda. E tu faz quantas trilhas assim por mês? Como é que funciona essa parada? Por mês? Eu nunca pensei nisso, não. Eu faço sempre projetos tipo assim. Tá vendo como o artista brasileiro é planejado, cara? Isso explica muita coisa. Nossa, nunca pensei, Mirá. A minha vida em mês. É muito bom. Ele perguntou assim, tu faz quantas trilhas por mês? Aí ele respondeu, por mês. É. Resuma. É por mês, né? Projeto. Por trilha, às vezes eu faço três meses. Uma trilha que eu faço, eu venho três meses com um trabalho. Aí, geralmente, a pessoa te dá um briefing, assim, olha, a peça é assim, assim, assim. Exatamente. Aí tu vai lá e... Leio o texto, converso com os atores. Tu trabalha quanto tempo com isso? Já tenho nove anos. Nove, e tu acho que tu fez quantas trilhas assim? Bom, projeto, quantos projetos? Putz, eu acho que eu já fiz mais de 25, por aí. Ah, maneiro, maneiro. É. É porque geralmente eu faço uma peça de teatro... Tu não sabe quando ele cobra, caralho. Tu fica falando... E se ele cobrou 20 mil cada um? Tá mirando, ele também toca, ele também toca. Também? Toca o quê? Saxofone. Segura a emoção aí que a gente já vai... Mas é porque também eu não só faço isso, eu também faço show. Caralho, eu trouxe a orquestra dela inteira aqui pra tocar pra gente aqui. Olha, é muito bom. Caraca, mano. E aí, e como bastista... Sabe o que foi isso? Alguém soube que era a artista famosa que vinha hoje? Ih, vai cantora famosa, vou lá pedir emprego, hein, galera. Caraca, no meio do show... Será que a Kael tem trilha na show? Boa, as caras estão aceitando o currículo lá... No meio do show, o cara... Um cara que se dá medo assim... Exatamente igual, mano. Exatamente igual. Como é? Como é? O saxofone faz? Ah, não. Quem toca isso aí? O saxofone faz turu. É isso? Caralho, é gostoso. É que o saxofone é do toque polifone do Nokia. Isso aqui foi sexofone. Sexofone, pô. Caraca, é o saco maluco? Aqui é pai, pô. Tocou saxofone. E como bastista tu toca onde? Eu toco geralmente com artistas, tipo... Porra, é legal, hein? Bacana. É. Eu achei que tu tocava com um contador. Não, porque eu juro. Faço parte da turma do metrô, da banda do metrô. Esse cara inovou. O cara fazendo imposto de renda, aqui. Tom, 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 tom. É, é igual aquele episódio dos Simpsons, né? Que o homem tá vendo, ganha um baixo. Esse aqui é a minha imitação de baixo. Fala um artista aí que já tocou que todo mundo conhece. Talvez Alice Kayme. Ah, boa. Alice Kayme. Alice Kayme. Brincadeira. E ela é legal? Ela é ótima, maravilhosa. A gente vê demais. Qual foi o teu avesso que tu tocou com ela? Foi... Nunca pensei sobre isso. Na pandemia. Na pandemia? Até a pandemia a gente tava fazendo turnê e um monte de show marcada. E aí cancelou tudo. E quando acabou a pandemia ela voltou a tocar e não te chamou? Cara, ela tá fazendo shows em voz e violão. Ela deu graças a Deus. Ela falou, acho melhor fazer voz e violão só. Essa parte do baixo não funcionou. O baixo não funcionou. Cara, é chato. Cara, é chato. Essa cara. Ainda bem que cancelou o show. Queria fazer trilha. Nada não de goleiro. Quero acampar, meu amigo. Não, mas nessa trilha. E aí, tu tinha uma história? Então, tem uma história... Eu acho que ela veio. Tem uma cantora lírica. Tem uma cantora lírica. Tem uma cantora lírica que tem Edson Cordeiro que tá rindo ali. O Osmar mandou ele falar mais de perto do microfone. Porque até agora ele tá falando baixo também. É de profissão, é de profissão. Então, a história que eu ia contar é a história de quando eu conheci os pais da minha namorada. Eu quebrei minha sogra quando eu conheci ela. Tu fez broto, a sogra? Mas em conta que isso parece o nome de um vídeo pornô. É. Quebrei minha sogra. Caralho, Dani. Que é isso, bicho? Nossa, a sogra. Tu quebrou ela no sentido sexual, no sentido físico ou no financeiro? É. Ah, é cara. No sentido físico. Gerei dívidas pra minha sogra. Pediu um empréstimo no nome da minha sogra. Peguei o cartão, pediu um monte de iFood. Foda-se. Fiquei falando assina a sogra, assina a sogra. Caralho, eu vi essa. Ah, a sogra assina. Asmara, eu vejo você, mano. Muito bem. Caralho, tu viu o espírito apareceu na minha mão aqui? Caraca, tu viu? Eu não vi. Eu não vi. Nossa, eu vou ver. Eu tô aqui. Eu tô esperando o camejo chegar. O mamão voando veio aqui. Galera, já já o camejo chega aí pra fazer o show com a gente. Caralho, tá igual aquela trollagem com a criança, né? Que finge que ele morreu, velho. Você já viram? Já viram o pessoal trollando criança, fingindo que a criança tá morta? Ou tá invisível. Gente, é muito bom esse. Façam isso. Você pega uma foto do lugar. Façam isso. Façam isso. Torturem psicologicamente seus filhos. Façam isso. É muito bom. Se tiver uma criança acessível aí pra vocês, vocês tiram uma foto do lugar onde tá a criança, onde vai ficar a criança. Uma foto sem a criança. Aí você fala, criança, vai aí que eu vou tirar uma foto sua. Aí você finge que tirou a foto. Quando vai mostrar pra ela, mostra a imagem que você tirou antes, sem a criança. E aí ela vai acreditar que ela tá invisível. É isso. E aí tu começa a fingir que ela não existe. Muito bom. Ela fica desesperada. Os vídeos são muito engraçados. Dito isso, não faça. Essa é a mensagem do pai, de família do meu. Mas logo, logo, o filho dele sai da internação, depois que o Armaio fez a brincadeira, e ela tá ótima. E aí? Conheceu teus sogros? É. Sogros? É assim. Eu vou dar um pequeno resuminho, assim, só pra contextualizar. Eu sou de Salvador. Tô aqui há cinco, seis anos. E aí... Uh, Salvador. Não, o engraçado de uh foi pra seis anos. É. Demorou. Eu sou de Salvador, tô aqui há seis anos. Uh, uh, seis anos. Eu também tô aqui há seis anos. Mas eu sou de Roraima. Aí só bateu o ano. Cato, vocês não vieram juntos? Não. Pô. Não. Ele nem percebeu quando ele troca. Ele vem baixinho também. Ele vem sem fazer barulho. Sentou aqui. E aí, eu sou de Salvador. E aí, quando eu conheci minha namorada... Eu não sou de Salvador. Eu não vou... Tá, mas desculpa. Não consegui. Paquerei, paquerei. Baixo, baixo faz sucesso aí, Salvador? Baixo? Rapaz, dedilhada faz um sucesso. Mas é que essa aqui ainda é safada. Ele não toca baixo. Ainda é safada, viu? Caraca, moleque. Que isso? Que isso, irmão? Muito rápido. Que isso? Para. Nossa. E aí, então, aí quando a gente começou a namorar era final de setembro. E aí eu fui conhecer meus sogros três meses depois na festa de Natal. Natal. Caraca. Família em Salvador. A família dela é daqui. Ah, tá. Fui lá conhecer. E aí, meu parceiro, quando eu cheguei lá, aquele clima gostoso, toda a festa. Natal. Galera já, tipo, com tudo organizadinho, mês aposta, petisquinho, coisa boa. Aí lá vem ele. Pou, 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 pou. Pala, pala. Vem tocando o sábio. Cheguei, galera. Pois é, eles chegaram super receptivos, gente boa demais. Botaram as cervejinhas, petisquinho, a gente foi conversando. Aí eu falei, olha, aqui onde eles moram é tipo um sítiozinho, que é a casa deles e a casa da avó da minha namorada também. É meio que num terreno só. E quando eles estavam te tratando bem e tal, eles já sabiam que tu era artista? Música? Pois é. Eles descobriram e aí me trataram bem. Ah, vai chegar lá. Acho que foi pena, acho que foi pena fizeram... Aí, beleza. Aí quando eles descobriram a tua profissão, eles começaram a te dar comida, né? Deve estar com fome. É, exatamente. Dar uma comida pra ele, coitadinho. O cara é artista no Brasil, velho. Aquela cervejinha, fica aqui do lado, né? Quando acaba a música, o cara só... É, então. Aí eu cheguei lá, beleza, me trataram super bem, eu já cheguei falando. Então, eu gosto de fumar um. Caralho, tu chumar nada. Feliz Natal. Feliz Natal. Inclusive, eu sei que já tá tudo embrulhado, eu vou embrulhar mais esse aqui. Calma que vamos chegar lá. Esse orégano ainda dá pra fumar? Vamos chegar lá. Aí eu falei, não, conversei... Ah, esse piru sai aqui, ó. Eu tô vendo, mas o papai não é. Não, eu cheguei, eu fiz o piru lá, inclusive. Tu fez o quê? O piru? Eu que fiz o piru lá. Sou bom de cozinhar também. Claro, todo maconheiro é bom de cozinhar. O arica tá aí pra isso. O piru ficou ótimo, uma calda de chocolate. Os cookies em cima. Esse é o rasta-chefe, galera. Vamos fazer isso. E aí foi isso. Tivemos uma tarde incrível e maravilhosa pra fazer a preparação pro dia seguinte, que é o seu dia do Natal. Cara, aí é uma merda. Tu pegar o baseado do cozinheiro, velho. Porque aí, porra, o cara passa o beck e patir todo o melado de barbecue, velho. Melado de creme, barbicu, 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 porra. Tu não sabe como é que ele fuma, porra. Barbacu. É um vídeo na internet que tem a galera que fuma assim, né, viu? Faz até bolinha. Faz até bolinha. E aí foi isso. Tipo, eles... Eles ficam lembrando. Faz até bolinha. Então, aí eles foram super legais. Mas aí eu cheguei e falei, olha, então, antes da gente ter um jantar aqui... Eu preciso mostrar uma coisa pra vocês. Não. É isso. Mentira que tu fez isso. Claro que não. Que bom. Ele falou assim, eu fumo um. Eu fumo um. E aí eu chamei meu namorado que tava ali na sala. Falei, vamos ali na varanda, pá. A gente fuma um. Às vezes eu fumo até dois. Às vezes até dois. E aí ela foi. A gente ficou ali do lado de fora conversando. Quando eu vejo, abrindo a portinha da varanda, tá vindo, minha sogra. Ela botou a carinha assim e fez... Posso ir aí também? E aí... Pô. Pode, sogra. Pô, maravilhoso, né? Ela chegou lá, foi junto, aí passou, deu um... O quê? A sogra pegou? A sogra pegou. Caralho. Deu dois, tal, beleza. É que a gente não sabe a idade dessas pessoas aí que ele tá falando, né? É verdade. Minha sogra vai fazer 60 agora. Mas ela é daquelas pessoas... Super jovem. Super jovem, super maravilhosa, porque ela vai fazer o caminho de Santiago agora. Imagina. Minha sogra é bicho grilo. Meu irmão, você tá fumando droga desde os anos 30. Porra, isso aí, minha amiga. Exatamente. Tá maluca? Isso daí é da maconha analógica ainda, velho. É, isso aí, meu irmão, tá maluca? É, maconha doida. Literalmente raiz. Não. Exatamente. E ela foi, fumou dois comigo ali e tal, voltamos pra sala, continuando conversando, rá, rá, rá. Esse gerro é foda. É foda, gente boa. Voltou quebradinha. Ela chegou falando que a pele dela tava ótima, tava com a sensação maravilhosa no braço e tal, daquela... Uh, ótimo. Aí, beleza, a gente chegou lá, quando eu tô conversando com a minha namorada, meu sogro aqui rindo e tal, eu vejo minha sogra se afastando, ficando um pouco de lado, assim. Ih, bateu, hein, galera? Meu irmão, quando eu fui na cozinha ver como ela tava, ela tava assim. Eu tô ouvindo um baixo muito alto. O que que tá acontecendo? Totalmente em situação de tio Paulo. Exatamente. Apaga essa luz, apaga essa luz aí. Enfiando a cabeça no cúdo. Caralho, velho, a velha amarela. Por que que essa... Por que que essa... Por que que essa árvore tá brilhando, hein, gente? Cheio de luz? Por que? Apaga a luz dessa árvore aqui. A senhora da... Essa luz pisca toda hora, porra. Porra, velho. A velha da cor do abacaxi em calda já, velho. Tá amarela. Gente, lembre que eu conheci... Que eu comecei a namorar a Gabi com três meses. Eu tava conhecendo as pessoas. Tinha só três meses que eu tava namorando com ela. Conheci desse jeito, ela começou a passar muito mal. E começou a vomitar bastante. Isso um dia antes do Natal, né, gente? Preparando as coisas pro dia seguinte. Tu botou como no peru. Deve ser esse peru aqui. É, então... E aí, meu amigo, ela baixou pressão, ficou no quarto lá um tempão. No dia seguinte, ela ainda não tinha melhorado. Na hora que a gente começou a fazer as comidinhas de novo e tal, tudo enjoava ela. E ela passou três dias. Ela só foi melhorar no Réveillon. Porra, no final do terceiro dia, ressuscitou. 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 Porra. Caralho, e aí... Tu buscou em que lixo esse negócio aí? Em que lixo? Deu para ela fumar. Não, foi uma época boa. Foi uma flor? Era uma florzinha boa, viu? Era uma florzinha. Boa, velho. Como se eu fosse florzinha. Depois a gente... Só no galéu do presepio, velho. O ouro, seis e meia, rejeitos olhando para o beck dele, assim. Eu quero aquele presente ali, ó. Sai, senha, sai, senha. Eu quero aquele rei mago ali, ó. Caraca, bicho. Gente, o pior foi o dia seguinte que todo mundo da festa... Porque, é isso, eu fui para a casa deles, eles foram receber, sei lá, 60 pessoas. E todo mundo perguntando, cadê... Cadê a fulana? E ela estava no quarto de condição fetal, tipo, fundida. Estragou o Natal. De maconha. E tu continuou com essa moça? Claro, continuo. Porque você não ia contar... Ela está trabalhando, ela trabalha com audiovisual. Claro que trabalha com audiovisual. É, aí só faz trabalho. Porra. Inclusive, ela trabalhou com o Mingo. Comigo? É, eu acho que foi na produção do Danilo Gentili, eu acho. Alguma coisa assim. Esse nome é proibido aqui, cara! Não, mentira. Estou brincando. Eu sou muito mais você, meu amigo. Não queria deixar esse clima horrível. Caraca, uma sala de palmas. É, para o nosso mata-sogra! Caraca, derrubou essa moça aqui. Qual é o seu nome? Luana. Oi, Luana. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela presença. Qual a sua opinião sobre o Danilo Gentili? Você faz o que é da vida, mano? Eu sou manicure. Manicure, maneiro. Muito bom. Tu acha que eu consigo... 10% de desconto? Tu dá desconto pra quem tem menos unha? Oi? Tu dá desconto pra quem tem... 10%, 10%, vai. Menos unha. Caraca, mas eu achei que você estava brincando. Achei que você tinha feito tipo assim. Ele fez, ó. Real, não tem um dedo. Tá pra trás. Ela deu um pega contigo antes? Nossa, é que eu estou conhecendo vocês agora, entendeu? Está sendo tudo muito novo pra mim. Eu fiquei surpresa, desculpa. Você foi aquele que perdeu o dedo no... Foi. Ai, você! Entendi. Eu já vi em algum lugar essa história. O famoso menino que perdeu o dedo. Parece, né? A história que se conta, assim. Nossa. Caralho, Ramiro, está uma lenda urbana, cara. Você é uma lenda, bicho. Caralho, tu já está sendo usado pra assustar a criança, só não chegaria perto de gancho, Ramiro. Cara, passou no Gugu. Ah, não, desculpa. Ele já morreu. Foi mal. Caraca. Passou esses dias. Faz bastante tempo, na verdade. Então, tu contou essa história no Gugu? No Gugu? É porque passavam as lendas urbanas no Gugu. Ah, tá, tá. Mas já faz um tempo. Quando você perdeu esse dedo? Só pra ver se a data bate. Com o quê, gente? Eu não entendi. Eu não entendi o que ela falou. Meu irmão, é... Meu irmão, não é que manicure é chegada numa fofoca mesmo? Caralho, eu ia falar agora. Fala muito, mano. Fala muito. Menina, tu nem sabe. Amanhã ela já vai estar minha, não. Tu nem sabe. E a manicure... Menino que não tem um dedo, não conheço de nada. A manicure é fofoqueira porque o cliente não pode mexer no celular. E aí a pessoa é obrigada a dialogar. Olha que desespero. Amanhã ela vai estar. Não, aí o menino deu a maconha pra sócra, tu nem sabe. Aí ela, três dias derrubada. Boa. É, caramba. E tu é manicure há quanto tempo? Eu trabalho com isso há quatro anos. Maneiro. E antes tu fazia o quê? Fazia alguma coisa diferente? Eu era pra ler marketing. É porque, assim... Como foi essa troca? De onde? Não, na verdade eu comecei a trabalhar com manicure porque eu queria fazer o curso de teatro. E aí eu precisava... Assim, tá cheio de artista aqui, né? Só que tem três músicos, entendeu? Então... Caraca, mano. Tá cheio dessa galera aqui, né? Tão com o Augusto também, enfim. Bom, é... Caraca, ela é muito, né? Ela já vai emendando as coisas. Ela já tem o assunto, o comentário. Ela tem a justificativa, o comentário e o assunto, a resposta. Meu irmão, se a gente der mole, daqui a cinco minutos, tá nós três com a mãozinha na água. Tirando. Gente, são quatro anos improvisando. Ai, a cutícula. Cutícula aqui. Tu é obrigada a conversar com a pessoa? Tu se sente obrigada a preencher o silêncio? Tu acha que faz parte do teu trabalho? É porque, na verdade, assim, eu trabalho com alongamento de unhas. Eu sou nail designer, não sou manicure mesmo. Alongamento de dedo, não? Cara, é que essa tecnologia não chegou na minha mesa ainda. Mas eu te prometo que no dia que chegar, eu entro em contato com vocês. Pô, podia ser. Bota uma unhinha que alonga até aqui. Doido, mas aí é... Pois é, podia fazer só unha. Pô, vai ser o Wolverine, né? O Zé do Cachorro, né? Armar branca já, deu. Tu mata a pessoa com essa porra. Então. Eita, eu até esqueci. Calma, eu deixo de atenção. Do que que eu tava falando? Sobre unha. Ai, verdade. Calma. O que tu tava falando, acho que ninguém entendeu até agora. Então. Cara, é esquisito a pessoa ter isso, né? Que tá cortando a unha, quando vê corta o pé, já tá mudando outra coisa. Eu vou cara de novo. Ela tá cortando uma franjinha já na moça. Ela, calma aí. Ai, desculpa, o que que era mesmo? Ai, era o dedão. É verdade, esqueci. Então, fazem quatro anos que eu trabalho com isso. Então, eu digo que, na verdade, o meu trabalho é entreter a cliente. Fazer a unha é só uma consequência. Então, eu gosto desse... Eu acho que a pessoa quer a unha feita. Eu gosto desse papo. A unha vai jogando o Zagicata. A moça, ih, caralho, não tem? Entendeu? Eu gosto de fazer piada com os problemas delas, entendeu? Que isso? É um atendimento diferente. É personalizado. A pessoa sem o dedo. Ai, você, hein? Marque dedão, hein? É que eu não atendo ele ainda. Quando você, se você fosse tocar piano, que ia faltando nota, né? Taná, ana, taná, ana, 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 ana. Esquente de dedo pra ti é complicado, né? Bom... Romilho, quando tu fala em Libras, tu é considerado gago. Língua presa, tá? Língua presa. Língua presa. Ele fala em remix. É. Tá, e tu humilha os teus clientes aí? Humilha, humilha. Humilha. Humilha os clientes. Tu brinca? Veja bem, veja bem. É porque elas me contam várias coisas e aí a gente tem que dar risada das coisas. Claro. Então a gente transforma em piada improvisada, entendeu? E se a pessoa contar uma coisa triste, tu vai rir do mesmo jeito? Depende do nível de tristeza, entendeu? Tu já forçou um choro assim? Não, não. Tu já chorou com o cliente? Olha, para... Tu queria fazer teatro, não queria? Ah, vocês estão me deixando nervosa, o que é isso? Tu queria fazer teatro, né? O cliente conta uma história triste. Com o passar do depoimento delas, eu estou chegando mais perto dela aqui. Tu já chorou? Caralho, calma, galera. Vamos deixar a moça à vontade. Não vou negar, também não vou afirmar. Caraca. É porque é muito interessante, mano. Porque o maconheiro é ele e ela que está tomando em quadro, caralho. Porra. Não, mas assim, tu riu, a gente já sabe que tu riu. Agora, já se emocionou? Olha. Não. É uma boa pergunta. Cara, eu já vi as minhas clientes se emocionando. Eu sou meio... Na minha, assim, sabe? Eu não sou muito de me emocionar fácil. Não é muito na minha, na tua, não, eu acho. Não, eu estou falando no sentido de... Eu acho que só é na tua na hora que tu quer. Você tem que entender direito, veja bem, homem. Olha só. Na questão de se emocionar, de chorar, sabe? É diferente. Agora, de dar risada, beleza. Eu gosto de coisa feliz. Tu não chorar nunca? Depende da situação. Tem que ser muito triste pra chorar. Entendeu? Esse menino perdeu o dedo. Em Belém do Pará. Um acidente horrível. Essa criança de Belém do Pará. Ele tinha apenas 12 anos. Oito. Oito anos. Então passou no Gugu. Ele, porra. Então tá triste. Pô, eu tô achando que meu dedo vai entrar a qualquer momento aqui. Vem pra cá, dedo do... De volta para a minha mão. É o quadro. A gente trouxe ele aqui, homem. Vem pra cá, um dedinho. Trouxemos ele aqui. Ele está de volta. Aí o dedo contando a história. O que ele passou nos últimos anos. Eu era um anelar, me chamavam de lindinho. Fiquei no pé da Daniela Sicarelli vários anos fazendo um bico. Fazendo bico. Tá, aí conta uma história divertida que já te contaram. Bom, vamos à história. Na verdade, aconteceu comigo. Assim, quando eu tinha uns 14 anos, não faz muito tempo, eu tinha um namorado. E a gente ficou namorando por nove meses. Vamos chamar ele de Marcos? Pode ser? Vamos chamar ele de criminoso? O que ele fez? Namorou com ela quando ela tinha 14 anos. É, confiamos. Ele tinha 21. Vamos chamar de Marcos, gente. E a sogra? Vamos falar da sogra? Vamos falar da sogra? Chapão legal? Bom, a gente namorou por nove meses e nesse meio tempo, a minha prima começou a namorar com o irmão de consideração dele. Vamos chamar ele de Felipe? Não precisa chamar de nome nenhum, se não quiser. Não, é ficar mais fácil. Vamos chamar, ela está combinando com vocês. Caso ele entre em mim, vocês chamam ele de Felipe, tá? Não, gente, vamos entrar num consenso, pelo amor de Deus. Pode só falar Felipe, meu Deus do céu. As coisas têm que ser organizadas. Ninguém conhece o outro nome dele. As coisas têm que ser organizadas. Mas quando eles... Pode ser que eles vejam? Você acha que eu vou colocar o meu na reta? Você está doido da cabeça? Eles jamais vão ligar esses pontos. Calma. Será? É bem específico. Bom, vamos continuar então. Não vou arrumar o tempo de show de vocês. Essa mulher é maluca. Ela é ótica, ela é ótica, ela é ótica. Galera, 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 vocês já viram bebê reina? O que você está bebendo, moça? Coca-Cola. Coca-Cola. Diet, diet, diet. Não, normal, né? Ah, entendi. Só chegando. Digamos que seja Felipe. Isso. Concordaram? Tudo certo? Hipoteticamente falando. Vamos lá. Essa minha prima começou a namorar com o Felipe, enquanto eu namorava com o Marcos. Alguns meses depois eu descobri que eu não gostava do Marcos. É porque ninguém com 14 anos não queria namorar, né? Você preferia o quê? Cereal e leite. Pô, ninguém toma cereal e leite com 14 anos, moço. Fale por você, moço. Eu tomo com 36. Meu sucrilho segue em dia bonitinho. É questão de prioridade, moço. Depois de nove meses namorando, eu terminei com ele e a minha prima continuou namorando com esse irmão de consideração dele, que é o Felipe. Eu não entendi. Você está fazendo mítica? Felipe. Ah, tá. Entendi. Foi mal. Bom, continuando aqui. Mas não distrai. Não distrai. Não, estou quieto. Eu tenho que negar, cara. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Bom, terminei com ele. Ele continuou. Ela continuou namorando com esse irmão de consideração dela. Passados alguns meses, ela também descobriu que não gostava dele. E aí ela terminou com ele, certo? Passados mais alguns meses, o nosso amigo Felipe morreu, certo? Gente, não é mentira, não é mentira. Eu juro pra vocês. Eu sou crente, eu não posso mentir. Eu não sei por que vocês estão rindo. Peraí, calma. Tem o Marcos. Faz o... Peraí. Anota pra gente. Bota a sogra, bota a sogra. Tem só dois personagens, não é tão difícil. Pai. Bom. Tem o namorado dela, o pastor, e aí o... Peraí, aí tu é o Felipe. Felipe morreu. Felipe morreu. Foi de arrasta. É a tua irmã. Foi de arrasta. A tua irmã com a mulher. Ele foi de Wakanda Forever na horizontal, entendeu? Entendi. Continuando aqui. Então ele morreu. Passados mais alguns meses, isso já em meados de 2020, início de 2020, essa minha prima chega falando assim, ela na época estava trabalhando no mesmo emprego que esse meu ex-namorado. Entendi. Tá. Irmão do falecido ex-namorado dela. Tá dando pra entender, gente? Ou tá muito difícil? Tá tudo certo. Ah, que bom. Graças a Deus. Vocês estão comigo aqui? Estão comigo aqui? Olha, depois vai cair na prova, hein? Eu acho bom vocês... É difícil. Essa minha prima chega pra mim falando assim... Tomara que a prova não seja psicotécnica. que é um tema que a gente reprovou aqui já, hein? Vamos lá. Depois tu me passa pro corpo eu estudar. Deixa comigo. Deixa comigo aí. A gente já perdeu o maconheiro, tá no celular já. É, maconheiro desistiu, galera. Essa minha prima chega pra mim falando assim... Lúcia, você não sabe. Eu... Eu... Hum... Quero saber. Não sei o quê? Aí ela... Pois bem. Sabe quem que trouxe um açaí pra mim hoje? Do nada. Do nada. Um açaí é muito bom. Nossa, foi uma coisa louca, menina. O Felipe ressuscitou, trouxe um açaí pra mim. Saiu dos mortos. Caraca, tava geladinho igual ele. Quem? Aí ela... Rostinho também igual ele. Aí ela, ah, o Marcos. E aí nessa hora eu me liguei, ok, ela está gostando do Marcos, mas ela não quer falar que tá gostando, ela tá falando de outra forma, entendeu? Beleza. Já falei que eu sou crente, gente? Não, não. Pois bem, eu sou crente e a minha prima também. Então vocês vão entender, tem que contextualizar. Isso janeiro de 2020. Caralho, botou a data aí, botou a data aí. Janeiro de 2020. Moça, só pra eu saber, essa história ela vem até 2024 ou não? Não. Fevereiro... Porra, tá 2020 aí. Gente. Eu quero ir embora hoje ainda. Ok. Fevereiro de 2020, minha prima veio falando isso e depois ela falou... Não, e outra, ela é crente, então ela veio falando isso assim... Ela veio falando assim... Um copo de açaí ela botou em cima da TV. É que é ungido, entendeu? Bom, ela... Qual a noite, povo abençoado? Já chegou falando que nem sei lá. Bom, primeiro ela falou que... Falou em códigos que eles estavam se gostando. Um mês depois ela anunciou o casamento deles. Pois bem... Ai, Lu, eu vou me casar. Ele levou açaí, tava dentro do açaí, tu acredita? Juro, foi um patrimônio rápido, nossa. Uma coisa meio rompa com uma queen, rapidão, entendeu? Era uma aliança de M&M toda... Caraca. Pois bem, e aí... Ela não deixa nem a gente falar, não? E assim... Meu Deus. Não é a minha história? Aí ela pegou. Vai, moça. Tô no final, tô no final. Tô no final. Tô no final. Vocês tão prolongando, entendeu? E aí... Imagina essa mulher no telemarketing. É, Gato, é doida. É do inferno. Moça, eu não quero cartão! Você tem que entender. Pelo amor de Deus. Moça, moça, quer saber? Eu acho que eu tô melhor sem internet. Eu não quero mais. Eu já... Eu vou pro analógico, moça. Não, e ela fazendo a unha da pessoa, a pessoa não consegue ir embora porque ela fica segurando a mão dela. Porra, moça, caralho. Pensa numa extensão de unha, moleque. O Zé do Cachão saindo grandão aqui, velho. A pessoa irritada. Não quero mais nada nessa porra. É, guarda as tensão, moleque. Caralho. Bom, vamos chegar no final da história? Porra! Calma! Porra, é sacanagem. Sacanagem, sacanagem. Sacanagem. Porra, é sacanagem. Mas fica à vontade, a história é tua. Obrigada. A única pessoa que fez a trilha sonora do casamento... Foi ele! Esse aplode. Caralho, meu Deus do céu. Porra, parabéns. Porra, um trabalho. Finalmente. E quem tava no sax? Ei. Meu Deus, do nada entrou o Kjell Smith. Quero uma vez. Esse era o plot, gente. Não, brincadeira. Mas podia ser, ia ser muito bom. Não, eu tô com inveja. A gente ia ter combinado antes. Eu tô com inveja. É do Marcos, que foi o único que conseguiu terminar com ela, velho. Caralho. A gente tá tentando aqui há um tempão. Imagina. Você tentou terminar três vezes. Não, já tentou terminar. Eu acho que é o jeito. Meu Deus, o Felipe morreu. Ele deve ter pensado, caramba, eu tinha feito que nem o Felipe morrer também. Bom, pra quem achou que eu talvez estivesse triste, eu não estava, porque era eu que estava cantando na entrada dos padrinhos, do noivo, da noiva e de todo o resto. E esse é o Brasil do Brasil. É isso. Conseguimos. Acabou. Me senti vitorioso. Me senti vitorioso agora. Olha, ela te entregou. Obrigado. Pensem nas criancinhas. Pensem nas crianças. É o Pelé, é isso aí? Pensem nas criancinhas. É isso. Caralho, meu irmão. Pela família brasileira. Família brasileira. Pelos meus pais, pela minha mãe. Se você não deixar o like, eu vou ficar bem chateado. Se você não deixar o like, ela vai na tua casa e vai te contar uma história. É, tu é doida. Te fazendo tua unha e dançando pra ti ao mesmo tempo. Caralho. Caralho. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Tem três vídeos por semana. E esse foi o Fazendo Amizade. Graças a Deus. Conseguimos. E se você quiser que a gente faça amizade na sua empresa, contrate um para a rede, a gente faz amizade com seus funcionários, com a sua faxineira, com todo mundo. Menos as manicúrias. As manicúrias a gente não faz mais, não. Estamos abandonando. Estamos abandonando as manicúrias. de hepatão. Também. E aí E aí E aí Obrigado.